Fala aí galera, Abelê, John John aqui e olha só, para quem está tendo dificuldade com o YouTube aí, né, no Xbox para abrir lá, não aparece como deveria, né, no navegador, aparece como se a gente estivesse abrindo aqui o aplicativo do YouTube, mas a gente não quer isso, a gente quer que abra como se fosse no PC, né, no navegador, então vamos lá, vamos resolver isso aí rapidinho. O que nós vamos fazer? Antes vou mostrar aqui para vocês, né, vamos abrir aqui o YouTube, vamos escrever youtube.com, youtube.com, né, youtube.com aqui, beleza, dá um start, aí vai abrir aqui essa versão aqui do YouTube que é como se a gente estivesse abrindo o aplicativo, né, e não é isso que a gente está querendo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai abrir uma aba, vai escrever novamente aqui, né, o youtube.com, barra, e aí você escreve youtube de novo, youtube.com barra youtube, igual apareceu ali, tá vendo ali, ó, youtube.com barra youtube, aí você pesquisa, e ele vai te direcionar aí para o canal do YouTube, beleza, e aí vai ser no site já do YouTube, tá vendo aí que mudou a interface, mas a gente está no canal do YouTube, para a gente vir aqui no menu inicial aqui do YouTube, é só a gente clicar aqui no YouTube agora, beleza, ou fazer a pesquisa direto ali em cima na barra, beleza, aí aqui em cima já aparece tudo que a gente quiser, se a gente quiser pesquisar aqui, parece umas sugestões de vídeo aqui, como deveria ser no PC, beleza, enfim, o vídeo de hoje era só isso mesmo, para ajudar a galera aí, beleza, e é isso, obrigado por assistir até aqui, falou e tchau, tchau galera.